É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acendendo o que você negou Ô moça, te coloca bem devagar e garota Vídeos e produções e eventos Pessoitano RV Ô moça, te coloca bem devagar e garota Vídeos e vim de volta Vídeos e vim de volta Vídeos e vim de volta E não passei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora tenta quem vai acertar o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, baixar a bunda de nosa aqui Ô moça, eu coloquei a bunda de nosa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, baixar a bunda de nosa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, baixar a bunda de nosa aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau